Um sentimento de alegria, um sentimento de gratidão. O nosso município nunca teve tanto investimento vindo do governo ao mesmo tempo. Então, para nós é uma satisfação muito grande e só temos a agradecer. Talvez você emocionou com os recursos, com a melhoria da qualidade de vida da população de Alto Garças. Sim, porque essa é uma luta, uma batalha nossa de estar ali solicitando, pedindo, reivindicando, e a gente conseguir isso. Então, a assinatura do governo é muito importante. E nós temos a agradecer ao governo Mauro Mendes, tudo o que está fazendo, aos 141 municípios, que eu tenho certeza que é de grande valia. A pavimentação asfáltica sempre é uma obra muito aguardada, principalmente por aqueles que ainda residem na rua de terra, que tem dificuldade da poeira quando é o calor, do barro quando é a chuva. Então, são investimentos de quase 5 milhões. Além da pavimentação asfáltica, tem a questão dos ônibus, tem a questão da água, outras coisas que o governador falou aí, também antecipou para nós, a questão dos investimentos que vão ter nas escolas, as lâmpadas de LED. Então, como vereador que sou, eu acho que a minha obrigação é prestigiar, agradecer ao governo do estado, a nossa autoridade máxima. E claro que a gente aproveita também essas oportunidades que tem deputado, tem senador, para além de agradecer, pedir mais. Pedir mais coisas, tem outras preocupações nossas, as casas populares, com as pessoas. Um dia que a gente fica feliz, um dia que você vê documentado, assinado, você começa a ter uma segurança maior, que as coisas vão sair do papel e vão acontecer, que é o que a população espera. Momento histórico para o nosso município de Alto Garças. Muita gratidão pela presença do governador, dos senadores, deputados, todos aqui no intuito de parcerias com o nosso município, colaborando com o desenvolvimento da nossa cidade, trazendo asfalto, qualidade de vida. Enfim, hoje acredito que é um marco histórico na nossa cidade.